Então a ilha do governador vibrava, esse cara tem uma fórmula, aí depois veio o vovô tarado do Bananal que tá aí. Isso também com a ajuda de Vira, isso tudo com a ajuda de Vira. Conta aí, o vovô tarado do Bananal, eu levei 20 anos tentando prendê-lo, não consegui. Mas por que 20 anos? Porque ele conseguiu fugir no dia do júri, o advogado dele muito hábil, conseguiu que a justiça deixasse ele em liberdade, ele fugiu, foi pras Guianas francesas. Mas qual foi o crime do vovô do Bananal? Esse crime começou, é uma obra de arte também, porque na verdade foi um homicídio culposo que foi registrado a 37, um atropelamento. Só que eu verifiquei, na verdade, que se tratava na praia do Bananal, uma rua com várias lombadas, e que o carro não podia passar de 50 quilômetros ali, um carro em alta velocidade esmagou esse jovem numa árvore e ali ele morreu. E a família ouviu imediatamente, não, o que aconteceu foi que momentos antes ele discutia com um homem ali, que é conhecido como vovô tarado do Bananal, ele fica na praia se masturbando. E esse rapaz viu ele se coçando perto da namorada dele e entrou em vias de fato com ele, brigaram, o rapaz deu um tapa no rosto dele e ele falou, vou te matar. E aí todo mundo ficou assustado, o rapaz disse, nada, isso aí não mata ninguém, um coroa desse. E ele foi pegar um opala na época e ficou no fundo da praia esperando. Quando esse rapaz saiu caminhando pra casa, ele veio com o opala em alta velocidade, esmagou ele na árvore e fugiu. E aí foi feito um registro de homicídio culposo, né, na época. E eu comecei a trabalhar, levantei que ele já tinha sido preso na mesma praia. Quando o Nu se masturbarra dentro de um carro pela polícia militar, joguei isso pra dentro dos autos, e aí nós conseguimos transformar aquele homicídio culposo num homicídio doloso. O doutor Flávio Horta, na época juiz da ilha, até o promotor, era o Saoelai, né, na época. O doutor Saoelai, que hoje é grande promotor de justiça, e conseguimos decretar a prisão dele. O advogado dele mais hábil ainda, que foi ex-defensor público, entrou com pedido dizendo que ele temia pela própria vida, mas se o mandado de prisão fosse recolhido, ele se apresentaria. Ele se apresentou, contou uma história, que na verdade foi no hospital naval ali levar a mãe dele, que era dependente da marinha, e só que o hospital eu levantei, que o hospital fechava às quatro, o crime foi por volta das seis horas da tarde, então não havia mais o hospital. E aí começamos a quebrar todo o álibi dele, conseguimos uma testemunha que estava no alto de um apartamento, o doutor Zaqueu Teixeira também hábilmente marcou a reprodução simulada dos fatos no local do crime, o advogado negou o comparecimento dele, mas nós conseguimos arrumar um Opala, eu achei a oficina onde o Opala foi consertado, e conseguimos verificar quais foram a batida que o Opala sofreu, a perícia constatou que aquele carro foi usado para se chocar contra aquela árvore, e para finalizar, ele foi julgado e condenado, só que no dia que ele foi condenado, o advogado faz um pedido à justiça que ele aguardasse o recurso em liberdade, e ali ele foi para a Goiânia Francesa, e eu não consegui achá-lo. Depois eu descobri que a filha dele casou aqui na Rua da Relação, numa igreja que tem ali, uma igreja ortodoxa, e fomos com os policiais para lá para assistir o casamento, só que por outra mudança do destino ou sorte dele, ele não compareceu nesse dia, ele se sentiu mal, não foi no casamento, porque a gente aprendeu dentro, o melhor é sair da igreja, porque a igreja é um local sujeito a culto, e a Constituição prevê isso, mas ano passado eu tomei conhecimento de que ele faleceu, a justiça cível condenou ele, que ele era a funcionária da Petrobras, a pagar uma indenização à família, e a dar a pensão ao filho da vítima, até que esse menino fizesse, completasse a maior idade, né? Então, na época, a ilha feria. Mas ele foi preso? Não foi preso. Ele ficou na Goiânia Francesa? Ficou na Goiânia Francesa, até que o ano passado ele faleceu, infartou, e... Lá na Goiânia? Não, faleceu já no Brasil, e ele é uma coisa até, chega a ser até estúpida, né? Porque você vê que o cara condenado, ele recebia o salário, cada mês ele recebia um banco, dos 27 estados, ou até ele vinha ao Brasil recebendo um caixa eletrônico, e na época nós tentamos até bloquear esse salário dele, juridicamente, mas infelizmente a lei sempre ampara o criminoso, né? É, esquece a vítima, né? Esquece a vítima, e... Mas... A própria família me liga, a Josina, que talvez esteja assistindo agora, a irmã desse rapaz, né? E a mãe dela, que clamavam por justiça também, viram o trabalho policial, e ali nós conseguimos dar essa... E aqui até tem a matéria também no livro, aí, vovô tarado do Bananal, né? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.